E chegamos com o Vitoriosa e você, uma ótima tarde pra você e olha, como prometido, Daiane, nós estamos com convidados mais que especiais neste programa desta quarta-feira. Boa tarde, Daiane. Boa tarde, Aldair. Boa tarde, os meninos. Chegamos com o Vitoriosa e você te agradecendo pelo carinho da sua audiência. Estamos aqui com convidados especiais, como toda semana, Carvalho e Mariana. Sejam bem-vindos ao Vitoriosa e você. Gente, muito obrigado. Boa tarde, Aldair. Boa tarde, Daiane. Boa tarde, pessoal de casa também. Estamos felizes. Obrigado pelo convite, viu? Que isso. Vocês são sempre bem-vindos aqui. São nossos, né, Aldair? Com certeza. E nós nos sentimos muito honrados de tê-los aqui, porque a gente tem muita coisa pra falar sobre a dupla Carvalho e Mariano, que já vem aí com uma história linda, né? Vocês estavam comentando já quase dez anos de estrada, de carreira. E pra começar, conta pra nós aí um pouquinho sobre como começou essa viagem de vocês, como esse sonho que é cantar, encantar e levar a boa música pro Brasil todo. Então, tanto o Carvalho quanto eu, a gente canta desde criança, né? E a nossa história é bastante engraçada, que a gente começou a cantar na igreja. Eu cantava em casamento na época e fui convidado pra cantar no casamento do irmão do Carvalho. Chegou lá o Carvalho, chegou perto de mim, ô, vamos cantar uma música junto, meu irmão? Falei, bora. E de lá a gente formou a dupla e tá aí até hoje, graças a Deus. Saímos de lá casados também, viu? É, o Pato chamou nós no canto. Mas vocês dois casados, dois? Ai, que susto. Tudo bem, tudo bem. Mas é quase um casamento, viu? A dupla é quase um casamento, que eu fico mais com ele que minha mulher, viu? A verdade é essa. Isso é verdade. Mas o que as pessoas, então, não são irmãos de sangue? Não, não somos irmãos de sangue, mas a nossa conexão é muito forte. Nós somos muito temente a Deus e eu acho que Deus tem propósito pras nossas vidas, não colocou a gente naquele lugar à toa, porque normalmente as duplas se conhecem nos botecos, nas casas de luz vermelha. É o meu Adalhinho? Eu tenho certeza. Nossa, nos conhecemos na igreja. Ou se não na universidade, né? É, certamente na universidade. Muitas duplas surgem assim, né? E a gente sabe que é um trabalho árduo, né? Até porque vocês disseram essa ausência da família e é algo que realmente tem que estar sempre prezando por isso, né? Por a cumplicidade entre os dois e também a equipe, não é? Na estrada, nós já passamos de tudo. Até dormir junto, nós já dormimos, moço. Já passamos uns maus bocados aí. Mas é igual você falou, tudo é aprendizado. A gente está nessa busca aí constante para trazer qualidade de vida para os nossos familiares, para a nossa equipe também, que hoje são mais de 18 famílias que nos acompanham nas estradas. Tem também o pessoal do comercial. Então, assim, a responsabilidade ela é muito grande, sabe, o Aldair? Imagino. E agora, lançamentos. A gente sabe que vocês gravaram um DVD aqui em Uberlândia. Foi um sucesso, com várias atrações. Vocês podem falar para nós aí dessa gravação. estão lançando os EPs, né, periodicamente. Justamente. Tem uma música que está sendo trabalhada nesse momento. Mas sobre a gravação do DVD, como foi tudo para poder chegar a esse trabalho lindo que ficou? Então, esse DVD foi lindo, né? Igual você está vendo aí as cenas dele. Foi gravado aqui em Uberlândia, lá no Castelo e Master. Teve participação de um amplificado, Rio Negro e Solimões, Guilherme Benuto. E essa música aí eu vou te falar. Aí é para chorar mesmo. Lucas Lucco também, né, meu irmão? Lucas Lucco. Rudão e Rafael. Diego Vitor Hugo. Diego Vitor Hugo. Só participação maravilhosa. A gente ficou muito feliz com o resultado final, né? Esse DVD ficou lindo demais. Então, assim, e agora a gente está trabalhando nele, né? Já lançamos a música Esconde o Celular. Já lançamos a música Eu Gosto do Gosto. Aí ontem eu bebi e agora estamos trabalhando a música Outros 500, com participação nada mais, nada menos que Rio Negro e Solimões. Pois é, e sobre essa música, né, Outros 500, ela é de altura de quê? Eu vi que várias pessoas trabalharam nela, né? É, porque na verdade quem escolheu essa música foi o Rio Negro. Então, assim, a gente formou um time lá no nosso estúdio e a gente falou assim, ó, a gente quer uma música para o Rio Negro e Solimões e os caras começaram a compor. Eu e o Carvalho, nós estávamos ensaiando, essa música entrou nos 45 do segundo tempo. A gente estava ensaiando já para o DVD e a gente conseguiu, graças a Deus, acertar nessa música junto com ele. Roda um trechinho da música aí para a gente. O diretor está pedindo aqui só para ele dar uma chorada lá no CPP. Pode rodar. Pode rodar. Entre um beijo e outro me olhava de canto de olho Só no desaforo pra me machucar Não precisa provar Já sei que eu perdi meu lugar Se eu te falar que eu tô legal Eu tô mentindo Ai, ai, ai Chorando por dentro, por fora, sorrindo Pior de tudo é que eu tava sabendo Tá, e aí é pra sofrer mesmo, né, Odair? Muito bonita, né? E quando vocês param pra pensar que são quase 10 anos de trabalho E vocês colocam no palco Rio Negro e Solimões Grande nome da música sertaneza no Brasil Como é que fica o coração de vocês? É muito emocionante Eu sou suspeito pra falar de Rio Negro e Solimões, né? Que meus pais, meus pais são ex-boia frias, né? Meu pai, eu tenho algumas lembranças do meu pai acordando de madrugada pra ir trabalhar na roça E às vezes eu ligava o Raidinho lá e tava tocando Rio Negro e Solimões E de repente, olha pra você ver como é que é o destino E de repente você tá ali gravando uma música com o seu ídolo, né? Meu pai no dia ficou bastante emocionado Tirou foto com eles Então assim, é... Sem palavras, né? Eu acho que Deus é igual eu falei anteriormente É propósito de Deus nas nossas vidas Tá tudo dando certo Pessoas maravilhosas Ele tem colocado durante toda essa trajetória de Carvalho e Mariano A nossa história é uma história muito bonita A gente trabalha de verdade Então, muitas coisas boas ainda estão por vir aí, se Deus quiser Que bom Mariano, eu ia comentar, né? Ele falou do pai, dessa participação O trabalho tá consolidado Mas sabe como ele disse, né? Tem muito ainda por vir O que é que vocês estão projetando por aí? Então, a gente tá pretendendo gravar mais um DVD Que é a continuação de um projeto que a gente fez aqui em Uberlândia Que deu super certo Chamado FDS Fim de semana com Carvalho e Mariano E a gente vai pro FDS 2 Já estão começando a separar o repertório Se Deus quiser, até no final do ano agora a gente grava ele É um DVD topíssimo É, e daqui a pouquinho na volta do intervalo A gente vai falar sobre barretos Daqui a pouquinho Vitoriosa e você faz uma pausa Daqui a pouquinho a gente volta De volta com Vitoriosa E você agradecendo sempre o carinho da sua audiência Lembrando que estamos aqui De segunda a sexta-feira, duas horas da tarde E hoje com convidados especiais Vocês viram aí que no primeiro bloco A gente rodou algumas imagens lá de barretos E agora a gente quer saber que sensação gostosa Primeira vez em barretos? Primeira vez no Barretão Realização de um sonho Nós trabalhamos muito por essa oportunidade A gente sabe que barretos é o ápice De qualquer artista sertanejo É onde todos nós queremos chegar Pra estar mostrando o nosso trabalho Que nada mais é a maior festa de rodeio do mundo Então ficamos muito felizes com o convite Se Deus quiser o ano que vem Estaremos novamente aí Fazendo parte da grade E só temos a agradecer A vocês que consomem as nossas músicas O pessoal de casa que liga na rádio Tudo isso fez com que chamasse a atenção lá E paramos no Barretão, né, meu irmão? Graças a Deus Uma oportunidade de ouro que a gente teve De mostrar o nosso trabalho A primeira vez no Barretão É emocionante Ficou pra memória, né? Registrado A gente tinha um grande sonho Que era cantar no Camaru Aqui em Uberlândia, né? E a gente cantou, se eu não estiver enganado Três anos consecutivos E esse ano a gente esteve em Barretos Graças a Deus É, mas eu fiquei triste Vou confessar pra vocês Pelo fato da gente não estar no Camaru Porque a gente viaja o Brasil inteiro E estar no Camaru, pra nós Tem um significado muito importante Por quê? Porque aqui estão as nossas famílias Não é todo show que eu posso levar Meu pai, minha mãe Tem um amigo Tem um professor da antiga Sabe? Então tocar no Camaru Parece que é o fechamento Da nossa turnê do ano Que é poder proporcionar Pro povo de Uberlândia O nosso show O nosso espetáculo Sabe? E você tocou num assunto Que eu sempre falo isso E eu quero já deixar um recado Para os produtores aqui Contratantes de shows Os nossos aqui Daqui da nossa terra Daqui de Uberlândia Precisam ser mais valorizados Eu sempre falei isso aqui Falei no rádio também Como o Lucas Reis e Tassi Uma vez eu estava até conversando Com o Tassi Eu falei Que dia que vocês vão cantar Aqui em Uberlândia? Então São daqui Carvalho e Mariana E a gente espera Que no mês que vem Tem a show aqui Para a gente poder ir de vocês E não só Esses que você acabou de mencionar Mas Uberlândia Graças a Deus Ela é um celeiro Pioneiro, né? Tem grandes artistas aí Mas infelizmente Uberlândia vai Não vai demorar Cantar aqui Graças a Deus Nossa agenda Não vai demorar Mas se Deus quiser O ano que vem Estaremos no Camaru Exatamente Não vai demorar Vai ficar aqui registrado Esse nosso pedido Para que vocês estejam No Camaru 2024 Inclusive já está aí Contato para shows Está aí na nossa telinha Pode Arroba Carvalho e Mariana Também Pode seguir no Instagram Pode falar nossa agenda Aqui rapidinho Com certeza Eu ia até falar para vocês Acho que eu tenho a colinha aqui Eu mandei Mandei pessoal Pessoal do Já pode Papel e caneta na mão Já pode anotar Carvalho e Mariana Agenda de shows aí Lotada É gente Mas tem mais uma beiradinha Para contratar mais Nós estamos precisando Trabalhar É isso mesmo O leite está caro Vamos embora Agenda 30 dias Monte Carmelo Estaremos aí Dia 6 do 10 7 do 10 Serra do Salitre Ali distrito de Catiara Dia 14 do 10 São Francisco dos Sales Dia 20 do 10 Estaremos em Anápolis Com os nossos irmãos Zeneta Cristiano Dia 21 do 10 Estaremos em Coromandel E dia 22 do 10 Essa data é uma data especial Que a gente vai fazer Um show beneficente Aqui em Uberlândia Que chama Vozes pela Vida Vai ser lá no Teatro Municipal Inclusive vocês podem Ficar ligados na Agenda Cultural Que eu vou falar muito Sobre esse evento de vocês E tem algumas reservas Aqui ainda Mas a gente não está Autorizado a falar Pelo nosso comercial Mas assim A gente Nós só falamos Quando assinam o contrato A gente vai falando também Até Ó E outra coisa Vocês falaram no primeiro bloco Sobre família E a gente tem dois recados Importantes de família Para vocês Top Boa tarde família Da Vitoriosa E a Carvalho Moriano Também Que é nosso filho Que amamos muito Que desejamos Tudo de bom para eles Para Carvalho também Que também considero Meu filho Eu quero que vocês Tenham sucesso Que esse sucesso venha Que cate vocês assim E seja muito Muito feliz Nós te amamos muito Viu? Sucesso garotada É Isso aí Pau na máquina Isso aí Beijo Tchau Olá meninos Passando aqui Para poder desejar Para vocês Todo o sucesso Do mundo Falar que só quem está Com vocês Desde o começo Consegue Ficar feliz E emocionar Com cada conquista De vocês Muito trabalho Muito suor Muito choro Muita lágrima Muito sorriso Para chegar até aqui E que Vocês tenham sabedoria Cada dia mais Para poder lutar Trabalhar Por esse sonho E falar para o Mariano Que eu amo muito ele Ele é muito especial Na minha vida E que a gente está aí Junto sempre Ah lá Ele ficou emocionado Que lindo Ficou emocionado Ali Nossa Nossa família É tudo que a gente tem Acho que sem eles Nós não estaremos aqui hoje Está doido Não tem como falar Eu peço desculpas Você está igual O programa do Faustão Nós passamos Por muita coisa Vocês conhecem A nossa história Desde o início A gente Abdica Esses dias Meu filho estava doente E eu precisei viajar Para fazer show Na outra semana Minha filha ficou doente Aí depois Vem minha esposa Parece que E assim Você deixa eles em casa Para estar levando A alegria para as pessoas E às vezes A pessoa que está lá Ela quer receber Uma boa energia Então você tem que Deixar aquilo de lado A gente tem Sempre que está com sorriso Na cara E a gente passou Por um momento muito delicado Que foi essa pandemia Que serviu de aprendizado Tanto para a gente Crescer profissionalmente Espiritualmente Como pessoas Como seres humanos Então Você ter o apoio da família Isso é algo que É impagável Olha A gente está Finalizando o programa Agradecer Pela presença De vocês aqui Contem sempre Com a TV Vitoriosa E muito sucesso Para vocês Obrigado A gente agradece O carinho Muitíssimo Obrigado Esperamos voltar De novo Mostrar mais um pouco Do nosso trabalho Cantar ao vivo Também Vamos embora É mesmo É isso aí Vitoriosa E você fica por aqui Amanhã a gente está De volta Obrigado pelo carinho Da sua audiência Pessoal gente Até amanhã Não precisa provar Já sei que eu perdi meu lugar Se eu te falar que eu tô legal Eu tô mentindo Ai, ai, ai Chorando por dentro Por fora sorrindo Pior de tudo É que eu tava Tchau